Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou Conrado Banks e estou aqui hoje para apresentar uma atração divina. Ela, dona e proprietária da beleza, rainha digital. Com vocês, Lamona Divine. Seguindo a moda do corpinho sensual, a gata é uma dosa, uma Vênus digital. Quebra a internet, todo mundo passa mal. Prometária da beleza desse mundo, tá se achando na telinha, mostra o que ela tem de bom. A boquinha fez na agulha, nunca mede esforços pra ficar tão desejada. Puxa aqui, estica ali, gatinha plastificada. Com um milhão de like ela vai te mostrar, tesouro nacional que vai fazer pirar. Jeitinho de fluência pra te reencantar, foca na beleza, vamo copiar. Com um milhão de like ela vai te mostrar, tesouro nacional que vai fazer pirar. Jeitinho de fluência pra te reencantar, foca na beleza, vamo copiar. Vênus digital, dizem que é photoshop, mas o corpo é natural. Vênus digital, dizem que é photoshop, mas o corpo é natural. Pode dar um like, eu sei que você gasta, morre de vontade toda vez que ela aposta. Pode dar um like, eu sei que você gasta, morre de vontade toda vez que ela aposta. Seguindo a moda do curtinho sensual, a gata é uma dosa, uma V no digital. Quebra a internet, todo mundo passa mal, proprietária da beleza desse mundo. Tá se achando na telinha, mostra o que ela tem de bom, agora tem um beijo bom. Pra ficar tão desejada, foca aqui e chega ali. Com um milhão de like ela vai te mostrar, tesouro nacional que vai fazer pirar. Jeitinho de fluência pra te reencantar, foca na beleza, vamo copiar. Com um milhão de like ela vai te mostrar, tesouro nacional que vai fazer pirar. Jeitinho de fluência pra te reencantar, foca na beleza, vamo copiar. Vem no digital, dizem que é photoshop, mas o corpo é natural. Vem no digital, dizem que é photoshop, mas o corpo é natural. Pode dar um like, eu sei que você gasta, morre de vontade toda vez que ela aposta. Verdade retratada no renascimento digital, sua forma é moldada pra um colapso virtual. Todos seguem ela e todos querem ser a vírus da internet que mexe com você. Vem no digital, dizem que é photoshop, mas o corpo é natural. Pode dar um like, eu sei que você gasta, morre de vontade toda vez que ela aposta. Vem no digital, dizem que é photoshop, mas o corpo é natural. Aplausos. 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 Aplausos.